Futebolês, oferecimento, em Percel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores? Tem que ser Romaze. Sequife, solução completa para sua frota. Se crede, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Supermercado Guará, dá gosto passar por aqui. Seu Chevrolet zero quilômetro é na Sanalto. Mais informações em arroba sanaltochevrolet. Olá minha gente, muito boa noite, ótima segunda-feira. Sejam bem-vindos, está no Alco Futebolês. Nesta segunda-feira, um pouquinho mais curto, mas com muitas informações sobre o nosso futebol. Falando disso, hoje tem Série B. Você está bem? Boa noite. Bom dia, senhor. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando. Hoje tem Série B, tem Ceará em campo e é um clima de final, tá? Ontem, inclusive, a gente tem imagens do aerovozão. A torcida alvinegra lotou o aeroporto para apoiar o time no embarque para Recife, porque hoje tem Ceará e esporte, esporte Ceará lá na ilha do Retiro. E o clima é esse, é de final, é de decisão, porque vale uma vaga no G4 e da Série B. Então, a torcida que já está abraçando o time nos jogos em casa, enchendo a Arena Castelão nas partidas aqui, está apoiando também o time na ida a Recife para esse jogo importantíssimo, que vale muito para o Ceará, vale uma vaga no G4, é o grande acesso do alvinegro no ano. Então, a gente sabe da importância dessa partida, pode passar o esporte na classificação, entrar na zona de classificação para a Série A, então vale demais essa partida. É impressionante mesmo a mobilização da torcida do Ceará, né, dando voto de confiança, incentivando, acreditando que sim, é possível vencer a equipe do esporte lá. E a gente vai até falar ao longo do programa, se o Ceará vencer o esporte, o Ceará já é G4. Isso. E aí o próximo jogo será sábado que vem, dentro de casa, contra a equipe da Ponte Preta, e o Ceará pode se consolidar entre os quatro melhores desta Série B, nessa reta final. E o Ceará conta com o retorno de um jogador que é emblemático, Luiz Otávio, né, pode entrar em campo pela primeira vez na temporada, o zagueiro que passou por cirurgia no joelho, embarcou com o time e é uma das opções do técnico Léo Condé, Luiz Otávio, que foi submetido a uma cirurgia seríssima, né, do ligamento cruzado. Foi 25 de novembro, né, ele não joga. Enfim, lá contra o Juventude, muito tempo e está de volta a ficar à exposição ao convívio dos jogadores, dos outros atletas do Ceará. É um jogador emblemático, repito, né. Com certeza. E é importante também esse retorno, porque nessa partida de hoje, Léo Condé tem desfalques na zaga, né. O Ramon Menezes, que está machucado, ele saiu no primeiro tempo do jogo contra o Brusque, na última rodada, não viajou, ou seja, não joga, não está disponível. E o David Ricardo, que é titular, está suspenso. Ele completou a série de três cartões amarelos e está suspenso. Então, para essa partida, tem Luiz Otávio, tem o João Pedro Tchoca e o Matheus Felipe também. LCA, né, que teve uma contusão de LCA, fica ali seis meses. Impressionante como essa contusão é séria e tira jogadores por muito tempo dos jogos. Sabia que a bete que você mais confia no Brasil está de cara nova? É isso mesmo, minha gente. A bete que você conhece pelos comerciais do Vini Júnior, do Galvão, mudou de marca. A bete da Ludmira, Tiaguinho, o Seu Jorge e de todos nós brasileiros. É a bete da primeira campanha para valer pelo jogo responsável, apostando em uma comunicação mais consciente e transparente com as pessoas. Porque a bete nacional é assim, é outra conversa, outra cara. E esse novo momento pede uma nova marca. Bete nacional, uma bete diferente, a bete dos brasileiros. A gente faz aquela pausa rápida aqui no Futebolês do nosso canal do YouTube e volta daqui a pouco para falar do Fortaleza, que perdeu o programa lá na sexta-feira. Então não sai daí não, é o tempo que você se inscreve no canal. Se ainda não é inscrito, deixa o joinha e compartilha o link da live. A gente volta daqui a pouco. Na Empecel Comercial, você aproveita lustres, pendentes e arandelas com os melhores preços do mercado. Luz, design, tecnologia e muita qualidade com as melhores marcas e iluminação para a sua casa, escritório ou loja. Visite o nosso showroom e confira condições especiais de pagamento. Avenida Washington Soares, 5049 e Avenida Godofredo Maciel, 4040. Quem compara, escolhe Empecel Comercial. No jogo da vida, cada partida é vivida de forma intensa. Na correria do dia a dia, precisamos ter ao nosso lado aqueles que nos garantem qualidade e segurança. Para a Romaze, a segurança da sua casa é coisa séria. Por isso, estamos desde 1993 jogando um bolão no campeonato do mercado de materiais elétricos. Com o propósito de manter a sua rotina e da sua família iluminada. Porque a sua energia é a nossa marca. Então, chuta e confia no golaço da Romaze. Quer levar seu negócio ainda mais longe? Então, a Seguipe tem o caminhão certo para você. Chegou o novo Volkswagen Delivery Express. Com pasto urbano com baú de 4,3 metros e o melhor. Ideal para motoristas com carteira B. Isso mesmo, carteira B. É engenharia de caminhão com conforto de automóvel. Revisões a cada 20 mil quilômetros. Novo Delivery Express. O carteira B da Volkswagen. Faça um test drive. Seguipe. Solução completa para a sua frota. Faça um Seguipe Zab. 34444444. Aqui no SeCred não é só dinheiro, é ter com quem contar. É sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar. É todo mundo prosperar. Não é só dinheiro, é conservador, é arrojado. É moderado. É investir sem perfil determinado. É segura, consórcio, é poupança e cartão. É ser atendido sem sofrência. No app na vida, no zap na agência. Não é só dinheiro, é com quem contar. Sabe onde você encontra a melhor condição para cuidar do seu carro sem gastar muito? É na garagem de ofertas Chevrolet. Aproveite agora mesmo. Troca de óleo e filtro a partir de 4 vezes de R$ 49,90 sem juros. Pneu Bridges tomaram 15 a partir de 6 vezes de R$ 113,50 sem juros. Toda a confiança do serviço Chevrolet para você. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Acesse chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços e aproveite. No Trânsito Escolha a Vida. Antes ou depois do jogo, passe no Supermercado Guará. Lá tem uma bega com preços que batem um bolão. Um time de funcionários escalado para te surpreender. Carnes de primeira, frutas e verduras fresquinhas todo dia. E aquele pão quentinho que é goleador. Supermercado Guará. Dá gosto passar por aqui. Se você está pensando em comprar seu Chevrolet zero quilômetro com preços e condições imperdíveis, então a Sanalto é o seu destino certo. Na Sanalto você encontra veículos novos e seminovos de qualidade. E pode até comprar pela venda direta. Nossa oficina tem profissionais especializados para deixar seu Chevrolet sempre novo. Venha hoje mesmo e descubra por que a Sanalto há 50 anos é a sua melhor escolha. Avenida Barão de Estudar, 1630 Aldeota. Lá na sexta-feira teve Fortaleza em campo e o Tricolor foi derrotado pelo Grêmio por 3x1. Vamos aos melhores momentos dessa partida, porque a Juizia foi um jogo abaixo do Fortaleza, marcado por erros também. A gente teve a falha do João Ricardo num gol. Teve o Hércules marcando ainda, mas depois Fortaleza tomou mais dois gols. E aí acabou sendo derrotado lá na Arena do Grêmio. A gente falava da dificuldade que ia jogar na Arena do Grêmio. É um time que no momento está lutando ali contra a parte de baixo da tabela, contra a zona de rebaixamento. Conseguiu inclusive abrir uma folga com essa vitória que foi importante para o Tricolor Gaúcho. E para o lado do Fortaleza, um resultado ruim. Um resultado que poderia ser diferente também, mas principalmente o que Voivoda falou depois do jogo, a falta de produtividade do Fortaleza incomodou demais, né, Juci? Eu acho que o Fortaleza enfrentou uma equipe que foi melhor, Flávio, nos dois tempos. Acho que o Fortaleza não fez um bom jogo. Acho que o Voivoda pode ter a melhor das intenções, mas ele erra na escalação da equipe. Depois das mudanças, acabou não dando certo. Há um erro individual do João Ricardo que tem muito mais saldo positivo do que negativo. O campeonato do João Ricardo é um campeonato espetacular. Essa é a primeira grande falha do João Ricardo no campeonato e de fato é uma falha. E esse segundo gol do Grêmio foi um gol determinante, né, porque estava tudo assim, meio assim, caminhando, era um jogo muito equilibrado até o segundo gol do Grêmio e o terceiro gol já é a consequência de um time que vai para o tudo ou nada. Ainda teve a expulsão do Eros Mancuso. Ainda teve a expulsão também, mas o curioso é que na expulsão, o Fortaleza do Eros Mancuso, o Fortaleza até teve chance de empatar o jogo. Não é pela expulsão em si, não, mas o terceiro gol é a consequência mesmo de um time que já estava desarrumado, no contra-ataque rápido. O Grêmio foi melhor, para falar a verdade, foi melhor nos dois jogos. E o Fortaleza, aí é a falha do João Ricardo, né? E o Fortaleza continua com um aproveitamento muito baixo fora de casa, né? Fora de casa. O Fortaleza perdeu três dos últimos quatro jogos como visitante. E aí esse aproveitamento ruim, longe do seu torcedor, faz com que o Fortaleza, nesse instante, corra um pouquinho por fora na briga pelo título que, obviamente, não era o primeiro objetivo do Fortaleza no campeonato, muito longe disso. A gente está vendo a expulsão. Acho até que o árbitro imaginava que o Mancuso não tinha cartão amarelo. Não tinha cartão. E aí é uma falta... Porque ele só, quando ele olha o número, que ele vê quem é, que ele percebe. Não, você já tinha cartão e ele vai dar lá o vermelho. Se ele soubesse que o Mancuso tinha cartão amarelo, ele não teria aplicado. E aí o gol do Solteiro, né? Que finaliza na primeira, vai na trave e volta para ele de novo. E aí é o terceiro gol da equipe do Grêmio. É um resultado muito importante para o Grêmio. Sim. E muito ruim para o Fortaleza, porque o Palmeiras empata e o Botafogo ganha. Ganha, exatamente. O Botafogo ganhou na rodada. A gente vai ver daqui a pouco a classificação. E o Voivoda, como eu disse, lamentou principalmente essa falta de produtividade do Fortaleza, além dos erros cometidos. Vamos ouvir o técnico. Hicimos um jogo com bola bom, mas faltou essa pose de bola, faltava a produtividade que precisa quando temos bola. Há que ter o bola até a metade do campo ou mais, isso não significa que temos jogado bem. Temos uma boa pose, mas essa pose não finalizamos com uma produtividade enquanto a criação de chances de gol. Enquanto a luta com elenco, vamos continuar lutando. Temos um bom elenco, uma boa qualidade dos nossos jogadores e um trabalho de muito tempo. E vamos continuar por o mesmo caminho. Acreditando sempre. Tava com cara de poucos amigos, Voivoda. A classificação aqui, ó, da Série A rapidinho, ó, Botafogo 60. Foi o melhor daqueles por Botafogo. Porque o Palmeiras empata e o Fortaleza perde, né? O Flamengo também ganhou 51 pontos, os quatro primeiros colocados. Zona do arrebaixamento, Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense. São os quatro últimos colocados da Série A do Campeonato Brasileiro. Essa é a classificação de momento da Série A. Vamos falar agora de Ceará novamente, porque, como a gente disse, hoje é noite de vozão, de clássico, com clima de final. O Ceará encara o esporte na Ilha do Retiro para uma vaga no G4 da Série B. É noite de clássico. É noite de rivalidade. Eles têm uma pulga atrás da orelha com o Ceará, pelo título do ano passado. Mas é normal, a gente encara como um jogo muito difícil, um clássico. É noite de jogo de seis pontos. O esporte tem 47, o Ceará tem 45. Portanto, se vencer, ultrapassa o rival pernambucano. Segundou com esse jogão, depois de muito trabalho no fim de semana. Ontem à tarde, o último treino aqui em Pornagabuçu. À noite, a viagem para o Recife. Hoje, foi uma segunda-feira de descanso e concentração para o elenco alvinegro. Jogo às nove da noite, na reabertura da Ilha do Retiro. Por isso mesmo, a torcida do esporte promete lotar a ilha para fazer o já conhecido Caldeirão por lá. É um local difícil de jogar. A torcida deles vai lotar, né? É a reinauguração da ilha, mas a gente tem que se preparar o máximo possível, mesmo sendo um jogo difícil, mesmo sendo um jogo complicado. A gente tem que fazer a nossa parte, porque a gente sabe que é um elenco muito qualificado do esporte também, que tem jogadores bons do outro lado. A gente vai fazer o nosso melhor para poder sair de lá com a nossa vitória. A dupla de zaga titular do Ceará não joga. David Ricardo suspenso, Ramon Menezes machucado. O problema alvinegro nesta Série B tem sido exatamente na hora de defender. Levou 36 gols em 29 jogos. Por outro lado, tem o melhor ataque da competição, com 46 gols marcados. Está afunilando a Série B. E hoje é noite de seis pontos. Noite de clássico. Noite de rivalidade. Que jogo, hein? Que jogo. Vai ser demais. E você vai acompanhar com o Futebolês. A partir de 8h30 na Jangadeira Band News FM. A gente volta amanhã com a repercussão dessa partida. Então, até amanhã. Tchau. Futebolês, oferecimento. Empecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores? Tem que ser Romaze. Sequife, solução completa para sua frota. Se crede, aqui não é só dinheiro, é ter com quem contar. Serviço Chevrolet, é rápido, é fácil, é Chevrolet. Supermercado Guará, dá gosto passar por aqui. Seu Chevrolet zero quilômetro é na Sanalto. Mais informações em arroba Sanalto Chevrolet.